Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à Mesa Redonda Desafios e Oportunidades no Cenário de Jogos do Nordeste. Estamos aqui com representantes de alguns estados que vão se identificar um pouquinho melhor depois da minha fala, mas aqui estou eu de Natal, Rio Grande do Norte, representando o Pong, Potiguain de Games, tem a Paloma de Recife, a Janine de São Luís e a Silvani de Salvador. Então, vamos lá, deixar para vocês se apresentarem melhor, para contar aqui para a gente um pouquinho de cada uma, se apresentar às suas cidades, se tem alguma comunidade que vocês representam, enfim, um palco de vocês. Bom, eu vou começar. Eu sou Silvani Neri, sou de Salvador, eu trabalho com jogos em algumas frentes, né? Eu trabalho com jogos analógicos, trabalho com jogos digitais e também trabalho com esportes. Então, assim, são três pilares aí, a aprendizagem, a parte de criação de jogos e a parte de entretenimento. E é um desafio muito grande, né? Trabalhar com essas diversas frentes. Hoje eu sou líder executiva na BDS, na Beyond Digital Sports, que a gente tem como objetivo democratizar e profissionalizar o cenário de esportes. Também sou CEO da Lab 108, onde a gente junta tecnologia, jogos e educação, sempre com olhar para pensar quais são as tecnologias que estão mais para frente, né? As possibilidades de tecnologias que estão aí para acontecer e quais são as tecnologias que realmente tem chance de virar uma tecnologia de mainstream. Uma outra unidade que eu trabalho também é a oficinas lúdicas, onde a gente tem a formação para professores trabalharem com jogos em ambiente de aprendizagem. Além disso, eu estou trazendo aqui para Salvador esse ano, né? Assim, estou muito feliz com isso. A Game Jam Plus, a Game Jam Plus é uma maratona competitiva de jogos que tem alcance internacional e a gente conseguiu esse ano trazer para Salvador. Também trabalho com RPG, tenho curso de criação de RPG, mas aí a gente vai falando um pouquinho mais para frente. Tu quer ir, Plana? Eu vou, então. Bem, gente, meu nome é Paloma Silva, eu sou de Recife, né? Eu sou presidente atualmente da Pernambuco, que é uma comunidade e associação de desenvolvedores e empresas de jogos de Pernambuco. Sou atualmente game designer também, trabalho aí com jogos desde 2015, basicamente, tanto jogos digitais quanto board games. Eu sou pesquisadora com foco aí em inclusão e acessibilidade. Faço parte aí também da organização da Game Jam Plus, como a Silvana já citou, e da UMI Game Jam. Bom, o meu nome é Janine, mas no caso pode me chamar de Adler. Eu sou produtora na Game Jam Plus e nisso eu organizo a nível global. Então, eu sou responsável pela expansão para a gente chegar em mais países e cidades ao redor do mundo. E também sou responsável pelo gerenciamento de comunidade com as pessoas responsáveis pela organização. Daí fora a Game Jam Plus, eu sou organizadora nacional na UMI Game Jam, que é uma Game Jam focada em entrar em públicos femininos e pessoas trans. E eu ajudo, agora estou um pouquinho parada, mas eu também era gerenciante de comunidade na Women Techmakers aqui de São Luís. Beleza, e todo mundo na Game Jam Plus, né? Bom, como é que vocês despertaram essa ideia de dizer assim, vou entrar para a indústria... A arte teve incentivo de alguém, como é que foi para vocês dizer assim, vou começar... Ou caíram de paraquedas, eu caí de paraquedas, né? Meu filho como desenvolvedor, e aí eu fui acompanhando os encontros, fui me chegando, fui me chegando, e aí ele me arrastou. Mas aí vocês, na visão de vocês, foi fácil entrar? Não foi? Teve apoio? Enfim, dá um pouquinho aí do... Como foi esse início na entrada da indústria de jogos? Aí a gente faz a ordem inversa. Foi a última, agora eu começo. Então, o meu start foi uma vez que uma amiga me convidou para participar de uma Game Jam Plus. Assim, eu já tinha interesse na área de jogos, só que um pouco focada na parte de design e animação, porque, no caso, eu sou designer. E eu vi que ia ter o evento, eu fui mais com curiosidade e acabei ficando. Então, foi quando eu comecei a me envolver com essa parte de eventos, de tecnologia em geral, e eventos de jogos, e produção constante, etc. Então, foi uma coisa, não foi tão de paraquedas, porque tinha um interessezinho antes, já rolava um flerte, eu jogo, os jogos e eu, a gente ficava assim, ó. Mas, foi uma coisa que não foi planejada, não é algo que eu estava pensando antes de começar, que eu estava sempre planejando, não, eu quero, preciso, eu vou fazer. Aconteceu de eu ir no evento e o resto foi uma coisa engatando a outra, para eu ficar em eventos de jogos profissionalmente. Então, minha relação com jogos foi um pouquinho diferente, começou com pesquisa em meados de 2015, mais ou menos. Eu sempre gostei, na verdade, de criar jogos desde pequenininha, mas, basicamente, o start foi com pesquisa, né. Comecei fazendo jogos com o intuito de estudar um pouco sobre acessibilidade e inclusão, e aí, durante essa pesquisa, acabei descobrindo também que meu filho tinha autismo. E aí, comecei a desenvolver jogos para crianças com autismo, TDAH e outros transtornos. E aí, pós-pesquisa, eu comecei a participar de Game Jam, inclusive, a primeira que eu participei, convite da minha orientadora de pesquisa e professora, foi uma Game Jam Plus. E aí, a partir da Game Jam Plus, foi que eu fui me aproximando das empresas, fui montando meu networking, né. E aí, conversando com profissionais que já estavam no mercado, que já tinham uma certa experiência, eu fui me norteando para chegar na área que eu trabalho hoje, que é Game Design. E foi, em resumo, assim, basicamente isso que aconteceu. Quando eu penso nessa pergunta, eu respondi essa pergunta recentemente em outro evento e eu acabei contando histórias que eram muito mais próximas de hoje. Só que, assim, dentro desse processo de amadurecer, assim, essa resposta, eu penso em alguns momentos que foram construções de caminho para me fazer chegar aqui. Então, assim, a minha família, ela é muito grande, ela tem 30 primos, a gente tinha uma avó que ela era muito querida e ela jogava com cada um desses primos e ela sabia exatamente o gosto de cada um. Então, essa cultura familiar dos jogos, ela já existia ali de final de semana e isso chamava muito a atenção da gente. Os primos também tinham consoles, né, só que a gente tinha que fazer aquela fila. Então, assim, se você errasse, se você perdesse, se você morresse, aí você voltava para o final da fila de uns 20 meninos. Então, assim, era uma coisa, assim, que era desejado, mas era muito difícil também de acesso. E aí, aos 13 anos, né, que aí dentro desse meu processo de reflexão, assim, mas o quanto antes, né, esse interesse começou. E aí, eu joguei um jogo que ele chama, se eu não me engano, é Sky Free. Assim, eu vou acabar denunciando minha idade, né, era na época ali do Windows 95. E aí, eu joguei esse jogo, que era um joguinho de esqui, né, um carinha esquiando e tal. E aí, eu disse assim, olha, me interessei por isso, me interessei por computador e me interessei por essa possibilidade de jogar. Mas isso aí ficou distante, né, ficou assim, bardadinho, porque eu tinha interesse em trabalhar com gestão, eu já, assim, estava envolvida no cenário de administração, essas coisas. Só que aí, quando eu fui fazer faculdade, né, dado o meu interesse a gostar de tecnologia, aí minha mãe, né, foi essa impulsionadora, ela disse assim, por que você não faz, né, alguma coisa relacionada à tecnologia? Um dia você gosta tanto, você sempre teve essa vontade. E aí, isso aí, bateu o primeiro estalo. Então, a partir desse primeiro estalo, para a gente aprender qualquer linguagem de programação dentro da faculdade, a gente tem que fazer aqueles joguinhos, né, que são joguinhos mais bobinhos, mais simples. E eu nunca considerei isso como parte do meu processo, né, de aprendizado dentro do universo de jogos, porque aí você coloca ele num cenário menor, você diz assim, não, não é isso, não. E aí, ficou guardado. E aí, eu continuei trabalhando na área de tecnologia, eu já tenho, eu perco as contas, mas entre 17 e 19 anos na área de tecnologia, como analista de sistemas e administradora de banco de dados. Só que eu sempre fiz coisas em paralelo, enquanto eu estava fazendo outras coisas que eram consideradas as principais. E dentro dessas trilhas em paralelo, uma dessas foi a trilha de jogos analógicos, que ela começou com um curso que eu fiz da Copag em 2014. E aí, depois eu conheci uma galera muito bacana, eram 54 pessoas ali que fizeram a turma junto comigo. E aí, a gente continuou pesquisando e estudando sobre isso. Eu entrei em contato com um dos professores, que é de São Paulo, e aí eu disse para ele, olha, Fernando, eu preciso, né, conhecer pessoas que são daqui de Salvador e que façam coisas parecidas com o que você faz, que era justamente trabalhar com jogos e educação. E aí, ele me indicou a Laís Lima, que é da Oficinas Lúdicas, então a minha trilha de jogos analógicos começa aí, né, a partir de um curso que eu fiz, uma indicação de um professor e um contato com uma pessoa que já estava trabalhando com isso há uns dois, três anos aqui em Salvador. Hoje, essa empresa já tem oito anos nesse processo de formação para educadores. A segunda trilha, quando eu fiz a segunda transição de carreira, que foi em 2016, eu comecei a trabalhar com audiovisual. Então, eu era parte de tecnologia e de marketing de um curso de roteiro para audiovisual. E aí, dentro desse processo também, em diálogo com o responsável, que é o Marcelo Andriguete, ele disse assim, Sil, eu sei que você trabalha com jogo, como é que a gente faz ali para alincar o que eu trabalho aqui com roteiro de audiovisual com jogo? E aí, a gente começa uma segunda trilha, né? Uma terceira trilha já foi, eu fui da consultoria de negócios para a 42, que é uma empresa que é a responsável por trazer o GamePolitan, que é o maior festival do Nordeste de games. E aí, eu comecei a entrar nesse cenário de jogos para entretenimento. E aí, assim, eu já estava com todos os pés lá dentro, eu já comecei a trabalhar com RPG também. E aí, dentro do festival, a gente também trabalha com esportes, porque tem torneios e campeonatos também. E isso me levou ao ABDS, né? Onde eu sou líder executivo, eu cuido da parte de capacitação, de treinamento, de mentorias. Então, a gente pensa a indústria de games como um todo, a gente analisa as mais de 40 profissões que estão envolvidas dentro dessa indústria. E a gente busca capacitar pessoas para ingressar e para se aprimorar dentro desse cenário. Então, assim, foram várias frentes, mais ou menos de forma resumida foi isso. Mas eu faço com muito gosto, eu amo o que eu faço. E vocês conseguem perceber dentro do estado de vocês alguma diferença? Porque nós, na Game Jam Plus, a gente consegue ter essa troca de experiências, saber o que tem acontecendo no estado e em outro. O que vocês conseguem perceber desde o tempo que vocês começaram? Algumas começaram mais cedo, outras mais tarde. Mas o que vocês perceberam que mudou, que deu uma mudada ou mudou a indústria mesmo no estado de vocês? Ou a percepção de vocês sobre a indústria, desde quando vocês começaram até o presente momento? Pode citar alguma oportunidade que vocês identificam ou alguma dificuldade, né? Já com a nossa mesa, aqui a gente vai falar de oportunidades e dificuldades. Então, desde quando vocês apontaram e despertaram da era esse start, o que vocês perceberam no estado de vocês? E, de repente, junto a nós, na Game Jam Plus, conversando, trocando, vocês dizem Ah, poxa, o estado tal, tem isso, aqui não tem. Ou aqui tem, lá não tem. Fala aí um pouquinho para a gente. Vocês veem que está tendo uma troca... Não, acho que para cá, não sei para que lado que está a pan, mas está tendo uma troca aqui psíquica. Então, eu acho que as oportunidades vão variando. Quanto mais visibilidade a gente vai trazendo como coletivo para games no Brasil, o que eu vi mudar foram empresas, associações, coletivos, universidades, começaram a se mostrar mais abertos a dar apoio. Então, assim, tem lugares que têm um mercado pequeno, mas que têm um apoio maior. E tem lugares que já têm um mercado um pouco mais amplo, um pouco mais estabilizado, mas que, para compensar, o apoio ainda está criando esse interesse, ainda está descobrindo como é que pode mexer. Daí, eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que as meninas conseguem explicar melhor dessa relação, mas isso de... Porque, assim, o crescimento da indústria em qualquer lugar do mundo, em qualquer indústria que exista, é uma questão de processo. Então, não é uma coisa que de janeiro para julho vai ter um resultado grande. É uma coisa para se esperar para cinco anos, engajando a comunidade, mexendo e fazendo evento e levando coisa para as pessoas que têm interesse. E, assim, o que eu percebi é que está um pouco mais simples se comunicar com pessoas que podem manter esse processo com a gente. Não fácil, mas simples. É, eu concordo com a Janine que, a partir desse engajamento de comunidade, tem um crescimento... A linha de crescimento começa a ficar um pouco mais fluida, sabe? No caso de Recife, desde a época que eu comecei a entrar na área de jogos para cá, além da questão da comunidade em si, tem a questão também da pandemia, né? Tipo, a pandemia, ela deu meio que um estouro na área de jogos mundial, na indústria de jogos mundial. Então, os olhos das empresas e dos órgãos governamentais começaram a ficar mais abertos para a área, né? Surgiram mais agas, surgiram mais desenvolvedores, a conexão virtual ficou ainda mais forte, né? Uma comunidade em nível global com outra. E aí o pessoal começou a mostrar mais, para mais recortes mundiais, o trabalho como estava sendo elaborado, o que é que estava fazendo, o que é, como... Enfim, o portfólio, a visão para portfólio individualmente ficou maior. No caso de Recife, uma das coisas que a gente tem forte é a consolidação das empresas lá, né? A gente não tem apoio governamental lá, ainda. A gente está correndo atrás disso, inclusive. Mas a gente não tem apoio governamental, tipo, de nenhum órgão governamental. Então, o que meio que sustenta a área de jogos hoje, em Pernambuco em si, são as empresas, é a nível privado, são as comunidades que a gente forma a partir do ciclo lá de network que a gente tem. Então, é... Porém, assim, a questão das portas abertas, assim, do governo, eu acho que está começando a ficar um pouco mais flexível agora. Por conta da pandemia, querendo ou não, é uma consequência, né? Está sendo uma consequência. Então, essa aproximação está começando a acontecer. Então, é... O que eu posso dizer é, como o Janine falou, é um processo que está começando a ficar mais fluido agora, eu acredito. Inclusive, também, a nível de diversidade, que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Mas não é fácil, é um processo difícil, é um processo lento. E precisa de engajamento e de uma comunidade formada para... Seja de empresa, seja a nível indie também, para poder fomentar, sabe? Para poder a roda girar. Eu anotei algumas coisas aqui do que eu fui me lembrando, né? Mas, assim, se dissessem, ah, quando você começou e o que mudou de quando começou para cá, eu posso dizer que eu comecei em 2014, né? Efetivamente. Então, assim, de 2014 para cá, eu venho participando de diversos grupos, de diversas comunidades, como eu já citei antes, jogos analógicos, jogos digitais, da galera de esportes. E aí, a percepção de crescimento, ela é diferente em cada um desses grupos, mas aí eu vou, dentro do possível, citar algumas coisas que estão mais recentes, assim, que aconteceram, como, por exemplo, a Asmodi adquiriu a Galápagos, que é uma editora de jogos aqui do Brasil, editora de jogos analógicos. Ela adquiriu, se eu não me engano, e aí a gente perde um pouquinho a sensação de tempo por conta da pandemia. Se eu não me engano, ela adquiriu em 2019. E aí, com a pandemia, a gente tem algumas plataformas onde é possível você jogar online jogos de tabuleiro, jogos de cartas, como, por exemplo, a Board Game Arena. Então, assim, a Board Game Arena, ela aumentou exponencialmente o número de usuários dentro desse período da pandemia. e aí, isso resultou com que a Asmodi percebesse uma oportunidade ali e fez a compra dessa plataforma. Então, a gente começa a perceber que empresas que são ali, tradicionalmente, que atendem um nicho que é físico, que é presencial, olhando também para o cenário de entretenimento online ou híbrido. Então, isso tem acontecido muito forte. Uma coisa que tem acontecido também muito forte é essa percepção de o que é que eu posso fazer com o jogo enquanto uma experiência. E aí, as próprias editoras, para promover os seus jogos, têm criado cada vez mais experiências em parceria com canais e produtores de conteúdo e influencers para fazer essas campanhas de divulgação e também para fazer esse processo de venda de produtos. Uma outra coisa que a gente tem observado, e especificamente aqui em Salvador, é que desde quando eu ingressei nesse cenário de jogos analógicos, eu já vim, fui muito acolhida nessa entrada e eu tenho percebido também que aqui, como até pouco tempo atrás era um cenário que era tudo mais difícil, o Norte e Nordeste um pouquinho vivem essa realidade, que as coisas chegam um pouquinho depois para a gente do que nos outros lugares, no eixo sul-sudeste, e aí acaba que a gente cria essa sensação de acolhimento, de parceria, de união, de dizer assim, não, vamos aqui se abraçar que aí vai dar tudo certo. Então, a gente conhece quem são todas as empresas de jogos analógicos aqui, quem são todas as startups, quem são todos os consultores de negócios que trabalham com jogos, e a gente busca dentro do possível se a gente recebe a oportunidade e a gente não consegue abraçar essa oportunidade por questão de agenda ou porque não está ali no budget que a gente espera, a gente consegue indicar outros profissionais também da área para fazer essa atividade. Além disso, a gente tem um festival aqui em Salvador, que eu citei antes, né, que esse festival, ele atende o Nordeste inteiro, então, assim, esse festival, ele é anual, e ele, até então, ele estava acontecendo dentro de universidades, mas ele nasceu para ele existir dentro de centros de convenções, inclusive, né, um spoiler, o GamePolitor, ele volta a acontecer em centros de convenções a partir de 2022, então, assim, é um festival que ele olha toda a cadeia produtiva de games, ele olha desde o estudante que é só interessado em jogar o jogo casual, quanto a pessoa que quer se profissionalizar, quer se tornar um pro player, né, um profissional dentro dessa indústria, quanto a pessoa que quer ser um stream, a pessoa que quer narrar, e aí entra, começa a entrar a parte da BDS, né, o narrador, o comentarista, o mestre de cerimônias, começa a olhar esse jogador pensando na saúde do jogador, é o psicólogo, o nutricionista, é um advogado, então, todas as pessoas que vão cercar essa pessoa e pensar no jogo como profissão, então, eu acredito que tem sentido um amadurecimento grande do setor, e é necessário que esse amadurecimento aconteça, porque hoje nós somos a terceira, o terceiro mercado em audiência, ou seja, a gente consome muito conteúdo de jogos, mas essa receita, ela não retorna para a gente na mesma medida, porque hoje a gente está em décimo terceiro lugar em relação à receita, então, a gente tem um gap muito grande entre consumo e receita, e a gente precisa fazer com que essas pessoas que consomem, que essa grana seja revertida para aqui, para dentro do Brasil, então, aqui em Salvador, a gente tem duas associações de games, uma delas é inteiramente focada para jogos, que é a Bind, e a outra associação que ela nasce ali em 2019, ela é focada em games e audiovisual, então, pensando e entendendo essa sinergia entre essas duas mídias e entendendo também que a tecnologia que esses dois mercados utilizam são muito próximas, então, os profissionais também que se capacitam e conseguem acessem e mercado para a outra também, a gente teve ano passado uma vitória que foi a Leal de Blanc, que contemplou também games aqui no estado da gente, então, a gente conseguiu fazer uma convenção de RPG e literatura pela Leal de Blanc, então, assim, a gente tem algumas conquistas que aparentemente são pequenas, mas que refletem e são importantes para a gente, então, por exemplo, tem o lançamento, eu acho que está para agora, para acontecer a qualquer momento, o lançamento oficial do New World, teve o beta, mas ele já nasce pensado em stream, então, assim, ele tem a preocupação com os streamers de dizer assim, olha, eu já coloco essa funcionalidade já nativa dentro do meu jogo, então, tanto os desenvolvedores de jogos estão olhando para novas formas de se utilizar o jogo, quanto os jogadores também têm demandado novas formas de consumir esses jogos. A gente teve, desde o ano passado, também por conta da pandemia, um evento que é a Ginkum, que é a maior convenção de board game e RPG do mundo, ela acontece presencialmente em Indianópolis, ano passado, ela teve uma versão online, então, a comunidade de jogos, né, desse nicho, que é board e RPG, conseguiu se juntar e conseguiu colocar 30 conteúdos no ano passado dentro desse evento, se eu não me engano, foi 30, foi 45 conteúdos, e aí fez todo sucesso que esse ano a gente conseguiu colocar 300 no Brasil e Portugal juntos, então, assim, o crescimento, né, sempre quando a gente fala de games, o crescimento é sempre exponencial, então, assim, tudo que a gente está conversando agora, ano que vem vai ser o dobro disso, então, a gente só tem que se capacitar, a gente tem que se preparar, esse é um evento do SEBRAE, então, é importante falar nessa questão da capacitação e da profissionalização mesmo, a gente precisa correr atrás, a gente precisa buscar mentores especializados, treinados, capacitados, a gente precisa buscar empresas que já estão dentro do mercado e que sabem os caminhos, então, assim, é aquela coisa, né, suba nos braços do gigante, então, pegue atalhos, mas pegue atalhos pensando também qual é a maneira certa de fazer aquilo. Bom, aproveitando esse gancho que você falou aí, né, do SEBRAE, que você está fazendo esse evento, aqui o SEBRAE RN apoia muito o Pong, nós participamos de rodadas de negócios, quando precisa ir para evento que não é online, né, antes da pandemia, então, tem subsídio, os nossos encontros eram no escritório do SEBRAE, até está todo mundo de ansios para voltar, mas, enfim, aqui a gente tem um apoio muito forte do SEBRAE e, principalmente, nessa parte, né, de dar um norte, né, aí, para vocês, o que seria, vocês acham que o SEBRAE poderia ajudar vocês em algum ponto, além do SEBRAE, quais seriam outras instituições que vocês percebem que hoje ainda não conseguiu chegar perto da indústria de jogos, mas que poderia ajudar, né, porque o que eu percebo de algumas pessoas é que não conseguem entender como funciona o desenvolvimento de um jogo, né, eu aqui criei o Pong XP quando entrei no Pong, que era para divulgar o desenvolvimento de jogos como uma profissão, então, tínhamos encontros, né, na livraria Saraiva, daqui do Midway, do shopping, e aí muita gente nem sabia que tinha pessoas que desenvolviam jogos no Estado, não sabiam que tinham pessoas que tinham recebido premiação de jogos no Estado, e aí a gente foi aproximando isso, né, a pandemia deu uma parada, mas estamos só aguardando tempo para retomar isso, mas foi quando eu percebi que as pessoas não conseguem entender quando diz assim, ah, é uma empresa desenvolvedora de jogos, pergunta logo, só faz jogar? Mas, gente, não é, então, eu, como sou da parte de gestão, percebo que tem essa dificuldadezinha, né, de conseguir estreitar laços de pessoas de áreas diferentes, como gestão, por exemplo, para gerir, por exemplo, um estúdio de jogos, né, então, além do Sebrae, e quais outras empresas vocês conseguem perceber que poderiam contribuir, e também no Estado de vocês aí, quais são essas instituições que dão esse apoio, que aproveita aí para vender o peixe, e vamos logo, já, já falando, já chamando para apoio, para tudo, vamos lá. Tá, eu vou começar dessa vez, porque, enfim, então, como eu falei, tipo, em Recife, barra Pernambuco, né, a gente não, basicamente, não tem apoio governamental, então, a luta hoje, atualmente, é para voltar os olhos do governo para as ações que já existem a nível privado, é, maior parte dos eventos que acontecem são eventos não pequenos, a gente tem, tem muitos eventos grandes acontecendo em Pernambuco, é, barra Recife, né, principalmente em Recife, que é a capital, é, mas todos, é, partindo de, dos estúdios que já estão consolidados, a gente tem, basicamente, acho que, mais de 11 empresas já, estúdios, já consolidados, estúdios que fazem trabalhos que geram uma receita muito grande para clientes de fora, de produtos próprios também, e isso, tipo, tanto na área de educação quanto na área de entretenimento, e fora a parte das empresas, nós temos as instituições, as faculdades, e também tem gerado a parte de formação grande lá, a gente tem muita, muita instituição também privada, voltada para a área de jogos, e aí, basicamente, é onde nasce o pessoal que vai estar desenvolvendo e que também vai estar de olho em levantar estúdio, empreender, e aí, uma coisa que seria muito bom para a gente seria a participação do Sebrae, inclusive, também, para apoiar a gente nisso, na capacitação desse pessoal que quer empreender. A gente tem, basicamente, mais de cinco, acho que, startups já lançadas aí, querendo apoio e não, tipo, não sabe qual caminho seguir para poder lançar, se lançar no mercado, não tem um apoio de formação de empreendimento para se lançar no mercado. então, eu acredito que seria mais a questão realmente de uma participação muito maior do Sebrae, a gente tem no Agreste, eu acredito, com algumas parcerias, acho que com o estúdio da Manto, acho que é um estúdio só, mas o resto do Estado a gente não tem, então, eu acredito que o Sebrae com certeza seria um apoio muito forte para a gente nesse sentido e para o próprio governo. você quer comentar sobre o Sebrae? Eu vou falar, é que eu achei que você ia falar também, com relação a isso que você perguntou, Clébia, a gente tem aqui, na Bahia, 14 instituições, Desculpa interromper, mas assim, você falou que parece, de todos aqui, a gente em Salvador é o que bomba mais, você falou um monte de evento que aqui não tem, tem bastante coisa, mas assim, além disso, vocês ainda têm apoio de outras coisas também? Tá, vamos lá, então, a gente tem, como eu estava falando, a gente tem 14 instituições hoje que oferecem cursos de jogos digitais na Bahia, isso segundo o portal Educa Mais Brasil, que é um dos portais que oferta bolsas no Brasil inteiro, esses são cursos de graduação e de tecnólogo, mas a gente tem uma série de cursos livres também que acontecem aqui, recentemente agora, no ano passado, teve o lançamento de um curso que foi feito pela Benditas, que é uma instituição que olha muito o cenário de audiovisual, mas ela ingressou também no cenário de games, junto com o pessoal da Comunidades Virtuais, né, o Comunidades Virtuais é um grupo, um coletivo que estuda, pesquisa sobre jogos, que ele nasce na Uneb, depois ele, né, tem uma sede ali na Ufiba também e ele tem alguns pontos no Brasil inteiro, então, assim, a gente já tem um histórico antigo, né, de décadas na área de jogos aqui em Salvador e na Bahia por conta de Linha Alves, né, que eu acho que é uma referência, acho que todo mundo conhece quem é, então, assim, a Linha Alves foi uma das nossas, ainda é uma das nossas dinossauras, né, dentro do cenário de jogos aqui na Bahia, além disso, a gente tem, sim, sempre grupos pequenos que fazem pesquisas com jogos, a gente tem startups que trabalham com jogos, a gente tem uma série de núcleos, como o Cleber falou, né, que, assim, eu já tinha citado alguns desses núcleos, a gente tem, sim, a Secretaria de Tecnologia da Bahia, ela fez recentemente a reformulação de suas políticas públicas, foi, aí eu perco as datas, não tenho certeza se foi em 2018, se foi em 2019, ela fez uma chamada aberta, né, para essa reformulação dessa política pública, então, eu tive o prazer de estar lá participando e construindo, junto, essa escrita desse documento e a gente conseguiu inserir, sim, esse olhar para eventos culturais, eventos na área de games também, então, é pensado também um pouco dessa verba, claro, que tem todo um pleito, tem todo um trâmite, tem toda uma discussão envolvida nisso, mas a Secretaria de Tecnologia, ela sempre foi próxima, né, e a gente trazendo dois ou três estúdios de jogos que ficam alocados normalmente no Parque Tecnológico, então, esses estúdios de jogos, eles levam jogos que estão ali em lançamento para pessoas experimentarem, dentro dos eventos, a gente tem um espaço de tour para estudantes também visitarem o evento, e a gente tem agora a Secretaria de Salvador, né, a Semite e a Diretoria de Inovação, que ela é, são recém-criadas, mas elas têm um olhar muito próximo para entender, tá, quais são as tecnologias criativas, né, e o que é que é importante a gente olhar agora, então, assim, a gente, pela BDS, a gente fez um evento há umas duas semanas atrás, mais ou menos, com jovens daqui, de diversos cursos técnicos, onde a Secretaria, em parceria com outras secretarias, leva esses estudantes para alguns espaços, quase como uma residência artística, além disso, vai ter também um outro evento agora, dia 30, de novo, com mais grupos de jovens também participantes, então, a gente tem esse apoio, a Game Jam Plus Salvador conseguiu o apoio da Diretoria de Inovação e da Semite, então, assim, há uma sensibilidade por parte dos órgãos estaduais, por parte dos órgãos municipais, há uma dificuldade que eu percebo, tanto dessas instituições como, por exemplo, do SEBRAE, que é o que Cléber falou, que é de entender, né, como é que eu consigo transpor isso aí que a meninada está fazendo para algo sério, para algo profissional, para algo que realmente, né, seja percebido como carreira, seja percebido como profissão, seja percebido como oportunidade de empreender, de empreendimento, então, assim, eu acho que cabe a quem já está na área tentar dentro do possível conseguir fazer essa conversão para uma linguagem um pouquinho mais simples, com uma barreira menor de entrada, para que esses órgãos consigam entender, né, e encontrar caminhos, eu acho que, assim, precisa que essas instituições estejam abertas a receber a gente, né, a receber as empresas, as startups, os grupos e coletivos, e ouvir, efetivamente, e do outro lado, também, a gente precisa também entender que cada instituição tem o seu trâmite e que é muito difícil, por conta do engessamento, né, da própria estrutura política, de você conseguir entrar sem passar por esses trâmites, então, vai ter um catetal de documentação, então, né, se prepare para escrever a documentação no formato correto, se prepare para esperar três meses por uma resposta, se prepare para quando aprovar, esperar mais dois meses para receber, então, assim, tem essas coisas também, mas, está todo mundo sensível, pelo menos aqui em Salvador, a gente não tem muito o que reclamar, a gente aqui em Salvador também tem uma outra infraestrutura, que é o centro de convenções, então, hoje, o nosso centro de convenções, ele não está funcionando por conta da pandemia, mas a gente, a BDS conseguiu, né, uma parceria com a GL Events, que é a responsável pelo centro de convenções, e hoje a gente está operando uma academia gamer dentro desse espaço do centro de convenções de Salvador, e esse modelo, ele funcionou tão bem, né, a gente está com programas de podcast, a gente está com uma série de outras ações acontecendo dentro do centro de convenções, essa estrutura, ela operou também que agora a gente já está com a unidade no Rio de Janeiro, então, os cariocas podem agora desfrutar de uma academia gamer, que é muito mais incrível em relação ao espaço e infraestrutura do que a gente está montando aqui em Salvador, de Salvador ainda está num cenário mais modesto, e lá a gente, eu já perdi as contas, mas eu acho que a gente tem mais de 14 espaços dentro dessa estrutura, muito mais, 20, cerca de 20 espaços diferentes para essa academia gamer, então, só tende a crescer e quem não entender está perdendo o bonde, então, instituições e SEBRAE de todos os estados não percam o bonde, colem com a gente que é garantido. para dar meus 10 centavos, eu não tenho nem muito mais o que falar depois da Silva, porque ela deu já o passo a passo, ela já explicou todinho, mas assim, a Plus, ela tem uma relação boa com o SEBRAE Nacional, e a gente tenta fazer com que todas as sedes, todas as que a gente consegue, tenham acesso ao SEBRAE. Tem tantas coisas no mercado de games para serem melhoradas, e a principal delas é entender isso como mercado, entender como indústria, entender que, assim, existem pessoas que fazem jogos o hobby, existem pessoas que querem ser profissionais, e essas pessoas não sabem por onde, essas pessoas não sabem como vender, e uma preparação de vendas que seja, já pode ser a diferença entre um jogo que vai ficar bom, mas vai ficar esquecido na gaveta, vai ficar de portfólio, ou um jogo que pode realmente virar um seller, virar um algo que vai para a indústria. As pessoas não nascem sabendo essas coisas. Tem gente que já tem uma habilidade a mais, uma facilidade para vender, mas e técnica, e técnica de negociação, e saber coisas que, hum, a empresa está no estágio muito inicial, o meu jogo está inicial, então, quanto eu cobro considerando que vai ter que cobrir o projeto inteiro? Ah, eu estou na parte mais final, quanto é que eu cobro para fazer só o lançamento disso? Essas coisas são muito técnicas, por mais que a pessoa tenha uma habilidade, por mais que tenha alguém no time que possa se responsabilizar por isso, tem que ter orientação técnica, tem que ter orientação mais próxima, mais profissional, porque é como qualquer outro negócio, é como qualquer outra empresa, tem que ser pensado nesse nível, tem que ser pensado nesse patamar. As pessoas ficam, nossa, jogos, são coisas de crianças? Não são crianças que fazem jogos, não são crianças que ficam trabalhando com isso 40 horas na semana, às vezes mais direto, e não são crianças que fazem negociações e vendem manutenção, não, é um pouco, é para o público infantil, certo, mas não é uma coisa de criança, tem que ser tratado um pouco a sério. E aí, só para ser um pouquinho legal, eu acho que é importante citar, o Sebrae daqui é um amor com a gente, é a Dani, que é responsável pelo setor de economia criativa, e ela cuida muito bem, ela sempre dá apoio, ela, eu digo, mas ela representando o Sebrae, a gente sempre consegue apoio para fazer evento, a gente sempre consegue apoio para fazer ações para a comunidade, trazer preparatório para os estúdios, trazer preparatório para as pessoas que querem montar estúdios, tudo isso a gente tem conseguido por aqui, e eu acho que para melhorar seria só ter isso saindo do papel, ter isso realmente chegando de forma séria para pessoas interessadas em investir, em publicar, em tirar do papel toda a teoria que a gente está aprendendo, mas os primeiros passinhos eu acredito que a gente já está dando. Beleza, dicas maravilhosas, só tem uma coisa que o jogo da vida não tem, que é voltar de nível para dar um level up, é a única coisa ruim, mas a gente tem realmente, tem recompensas, tem monstro, tem tudo. Bom, mas enfim, obrigada pela participação de todas vocês, eu sei que o tempo é bem corrido de vocês, mas aceitaram estar nesse momento aqui, compartilhando as experiências de vocês, as dificuldades que passaram, mostrando as oportunidades, então, mais uma vez, agradeço de coração em nome do Pong, da comunidade daqui do Rio Grande do Norte, e vamos aí participar das outras mesas, temos mais palestras, muito mais coisa aí para a gente. Um abraço para todos e todas, até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.